Bem-vindos às Histórias da Torre. Esse é o nosso terceiro episódio, onde vamos continuar falando um pouco a respeito da história da descoberta do Indo-Europeu. Esse é um podcast do Babel, que tenta contar histórias sobre língua e sobre pessoas de forma narrativa. Temos que agradecer pela evidente inspiração do Agora, Agora e Mais Agora, um podcast português narrado pelo historiador Rui Talares e ao Alain por ter me mostrado esse podcast incrível. Nosso terceiro episódio vem para a gente conversar um pouco sobre o Ocidente, Oriente e o Indo-Europeu. A gente vai falar sobre como essas três, ou melhor, duas ideias, se encontram e se relacionam. Também é o episódio em que a gente vai falar mais sobre aquilo que comumente chamamos de linguística, com alguns exemplos de palavras de uma penca de língua. Agradecemos a todos os que têm enfrentado essa pandemia na linha de frente, a custos pessoais que eu nem consigo expressar aqui em palavras. São os médicos, as médicas, enfermeiros, pesquisadores, profissionais de saúde. Venceremos e vamos ao nosso episódio de hoje. Música Somos criados num mundo dividido. Nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos em torno de algumas divisões. Esquerda e direita, centro e periferia, norte e sul, rico e pobre, bom e mal, ocidente e oriente. Todas essas divisões são frutos do maravilhoso mecanismo que é a capacidade cognitiva humana. Todas eles são criações humanas. A gente pode tentar dar uma ou outra divisão, um pezinho numa geografia, na realidade objetiva ou qualquer outra coisa. Mas elas são sempre fruto da interpretação humana e das relações humanas. E, portanto, são objetos históricos, sociais e culturais, humanos. Enfim, demasiadamente humanos. Isso daqui não é uma defesa da unidade humana, né? De falar que as divisões não existem. Não é um discurso hippie, pés descalços, de que a gente é uma grande tribo unificada. Eu não estou menosprezando as divisões por elas serem frutos das nossas ideias. Isso é só uma constatação. Praticamente tudo ou é fruto das nossas ideias, ou só pode ser compreendido a partir das categorias que são frutos das nossas ideias. Bom, filosofei um pouco aqui. Hoje o negócio vai ser louco. A gente cresce nesse mundo partido. E o que eu quero falar é sobre uma divisão muito importante e que foi fundamental para tornar essa história que eu narro e esses episódios tão surpreendentes assim para mim. Assim como eu sei que esse motivo é o mesmo que deixa essa história especificamente interessante para você, caro ouvinte. Não é só a minha belíssima voz que te traz aqui. É também a surpresa e a história de ver que o indo-europeu é uma empreitada científica que ultrapassa uma divisão de duas partes do mundo, ocidente e oriente. Antes de tudo, eu quero que você abra um mapa aí no seu navegador. Ou pelo menos mentaliza um mapa mundo na sua cabeça. Foi? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira definição ruim do dia de hoje. Ali na Inglaterra, que é claramente o centro do mundo, né? A gente tem uma linha vertical que corta o mapa em dois. Lá é o meridiano de Greenwich. Existe a convenção de dizer que o que está à esquerda dessa linha do mapa mundo é o hemisfério ocidental e o que está à direita é o hemisfério oriental. Essa definição é válida. Ela é muito boa para a gente compreender e se localizar no globo da Terra, que é redonda. E também existe uma outra linha que parte o globo em dois, a linha do Equador, que se passa horizontalmente nesse mapa mundo, na altura justamente do país Equador, da Guiné Equatorial. E é ela que divide o mundo entre outros dois hemisférios, né? No caso, norte e sul. De novo, outra definição fisicamente válida. E é importante para a gente entender o nosso mundo e diversas dinâmicas humanas que a gente tenha noções gerais sobre a localização dos eventos e das distâncias envolvidas. Então eu não critico aqui essa divisão no mapa. No entanto, a gente usa ambas as definições para falar sobre coisas que vão além da localização física. Isso é óbvio. Quando a gente fala de Ocidente, a gente não está necessariamente se referindo a uma localização no globo terrestre. E sim a uma entidade política, cultural, social e histórica. De forma complementar, a gente chama de Oriente quase todo o resto que não se encaixa na primeira categoria de Ocidente. É óbvio que a França e a Alemanha, por exemplo, são países ocidentais, mesmo estando no hemisfério oriental. Não é óbvio, e na verdade é um tópico de debates muito profundos e interessantes, localizar se a América Latina é ocidental, apesar de estar no hemisfério ocidental. Países como Austrália e Nova Zelândia são do Ocidente, mesmo estando mais ao Oriente que a China. Claramente a gente tem aí uma daquelas confusões de termos iguais que se referem a construções muito diferentes dependendo do contexto em que a gente está pensando. Acontece quando a gente vai falar de geopolítica e queremos dividir o mundo complexo em categorias simples. Aprendemos a divisão de Ocidente e Oriente desde cedo aqui no Brasil. A gente chama algumas pessoas de orientais, baseadas em características físicas. Estudamos a história do Ocidente, desde seu nascimento lá na idealizada Grécia da Antiguidade, até os dias de hoje com o grande império americano. Passando por Roma, pela Idade Média Europeia, pelo descobrimento da nossa região por pessoas que são de outro lugar. Mais do que aprender sobre Ocidente e Oriente, aprendemos desde sempre que somos parte do Ocidente, que a nossa história é a história do Ocidente e que o Oriente é o grande outro. A noção de Ocidente é fruto de um cercamento da massa que é a humanidade. É uma construção intelectual que propõe um recorte, uma categoria que, como quase toda categoria, é falha. A categoria Ocidente é especialmente falha quando falamos sobre a sua categoria complementar, aquilo que a gente chama de Oriente. Um pequeno parênteses, né? Já pararam pra pensar se o Brasil é mesmo parte do Ocidente? Eu adoro esse debate, porque ele é fundamental pra que a gente entenda algumas dinâmicas do nosso país nos dias de hoje. Tem gente que tem certeza absoluta que o Brasil é um país de valores ocidentais, defensor da civilização judaico-cristã e há quem tente entender o Brasil em outras posições. Eu chamo a atenção, inclusive, pro fato de que, dependendo de onde você faça essa pergunta, as respostas são diferentes. Entre os conservadores americanos, por exemplo, a perspectiva do pensador Samuel Huntington é bastante respeitada e estabelecida, e ela não nos coloca na civilização ocidental, porque a gente é parte da civilização latino-americana. Assim como muitas pessoas do centro desse chamado mundo ocidental não vão ver o Brasil como ocidente. O que hoje a gente chama de Ocidente, de novo, partindo de Samuel Huntington, embarca basicamente os países da Europa, ao oeste da Áustria, uma Europa que não segue o cristianismo ortodoxo, por exemplo, mais a Escandinávia, os Estados Unidos e a Austrália. Existe uma tendência a classificar a América Latina como uma categoria filhote do Ocidente, mas não necessariamente ocidental. Enfim, saindo desse nosso viralatismo e do choque de civilizações do Samuel Huntington, já pararam pra pensar o quão vazia é a categoria oriente? Ela significa basicamente não ocidental, porque se a gente junta numa mesma categoria de análise as pessoas nascidas em Hokkaido, os bérberes do deserto do Saária, os cazaques do meio do Cáucaso e os maori, é impossível a gente produzir alguma coisa que seja respeitosa a tantas diferenças, e isso não faz nenhum sentido na prática. O ocidental se dá uma história, uma cultura, uma tradição, ele é um sujeito. Ao oriental, um conjunto amorfo de características, impossível de constituir um sujeito comparável ao ocidental. No último episódio eu falei bastante de colonialismo, imperialismo, racismo e epistemicídio, e a própria forma como vemos o mundo pode ser estruturalmente violenta, e assim eu é, com a absoluta maioria da população mundial. É curioso pensar também que o mundo não foi sempre dividido dessa forma, mesmo dentro da história ocidental. Claro que podemos traçar essa ideia de ocidente lá do império romano, que rachou e produziu as duas porções, né? Uma ocidental e outra oriental. Essas porções basicamente englobam a Europa, que chamamos de ocidental de um lado, e a Europa do leste do outro, mas a Turquia, a Síria, a Grécia. Fazia muito mais sentido, em determinados contextos, falar de cristandade do que de ocidente. Por exemplo, no contexto das cruzadas, não era um embate entre ocidentais e orientais, mas sim um embate entre a cristandade e o mundo árabe, e o muçulmano. É uma outra lógica de divisão do mundo. A própria noção de Europa é uma dessas divisões que faz sentido em alguns momentos e em outros não faz. Europa engloba a Turquia? A Geórgia é um país europeu? A Armênia é um país europeu? Dependendo de como a gente define o que é a Europa, sim ou não. A própria crítica à noção do Oriente é, pasmem, uma coisa não tão estabelecida assim. Na verdade, dentro da academia, é uma discussão super século XX, com o grande expoente sendo Edward Said, que tem um livro, uma grande obra, que é O Orientalismo, ou Como o Ocidente Inventou o Oriente, lançado ali em 1978. Até hoje, é amplamente difundida a ideia de se referir a uma pessoa como oriental, ou usar esse termo, que é profundamente problemático. E espero que isso tenha ficado claro, para falar sobre qualquer produto cultural que não seja fruto do ocidente. Historicamente, a categoria Oriente foi bastante utilizada para se tentar compreender aquela parcela da humanidade. Mas aquela pequena parcela sempre foi composta pela maioria das pessoas vivendo nesse planeta, sempre vistos como esse grande outro, por quem se considera do ocidente. A história do indo-europeu é uma história do ocidente também. Não só porque ela é a ideia que unifica boa parte das culturas e dos povos que se veem como ocidentais, mas também porque ela é, ao mesmo tempo, uma ideia que vaza um pouco do ocidente e inclui junto na mesma família um punhado de povos e culturas claramente não ocidentais. Como é o caso, justamente, dos hindu. A história do indo-europeu é uma história de esforço e destruição de categorias e ideias pré-concebidas. Destruição e reforço ao mesmo tempo. É bem possível que, diante da primeira vez que falamos sobre um tronco linguístico que une as histórias das populações de Portugal e Índia, passando por Alemanha, Itália e Armênia, a gente tenha algumas questões. Como pode haver um pano de fundo incomum entre as populações hindu, tão claramente orientais, com suas cores, temperos, línguas, religiões estranhas, e pessoas com peles não brancas, e populações europeias do outro lado, tão claramente ocidentais, brancas, cristãs? Como podem essas culturas tão diferentes, tão separadas, terem origem em comum, um elemento tão central da cultura como é a língua? Realmente, se a gente acredita na divisão do mundo entre o ocidente e o oriente, se a gente acredita nessas duas categorias de análise, esse fato é muito esquisito e algo precisa ser produzido para reestabelecer a ordem no mundo. No próximo episódio, eu quero falar um pouco sobre algumas ideias que tentam reestabelecer esse equilíbrio, e como a gente não pode cair nesse tipo de armadilho. Diante disso, e para não lidar com dados tão surpreendentes, a gente pode tomar duas atitudes, diante de toda essa quebra da nossa perspectiva ocidental. De um lado, a gente pode focar na divisão e manter as nossas categorias intactas. Então a gente defende que esse passado foi distante demais, e que de fato esses mundos são muito separados, que essas civilizações não têm contato depois de algum evento, que levou os próton-indo-europeus a se dividirem, e que tornou os europeus tão diferentes dos não-europeus. Então, foi lá atrás, essa divisão é insuperada, e gerou civilizações diferentes. Por outro lado, a gente pode explorar esse contato, e tudo aquilo que a divisão deixa de enxergar. Será que existe mesmo o ocidente e o oriente? Será que a Europa e a Índia se desenvolveram de forma tão independente assim? Será que a gente não ganha mais ao olhar para os fluxos e interações complexas, do que só ficar sentado em cima das nossas categorias perfeitas? A gente pode decidir aqui, atacamos a história ou as nossas categorias de análise. Eu te convido aqui para atacar as categorias, e te convido para olhar para um mundo sem ocidente e oriente. Quais histórias que esse mundo conta? Eu te adianto. São histórias de uma idade média muito menos caricata do que aquela que a gente aprende. São histórias de ideias e comércio que vão muito além do que a gente imagina a princípio. É um mundo de cores, trocas, traduções e referências. A história dos algoritmos, dos alfarrábios, do zero, da álgebra, do xadrez, da filosofia aristotélica e de tantas outras coisas que fica difícil voltar a enxergar o mundo com essa divisão. É impossível não fazer mais uma vez referência ao podcast Agora, Agora e Mais Agora, que tem no seu primeiro arco narrativo a história de Al-Farabi, e que explora de forma muito mais capaz do que esse podcaster aqui conseguiria esses fluxos dessa época, ali do ano 1000. Mas vamos nos aventurar por aqui também. Espero ter provado o ponto contra o ocidente. E vamos seguir. No nosso mundo sem divisões, vamos retomar a história de William Jones, um inglês que falava algo como 12 línguas e que estava agora na cidade de Calcutá, na região de Bengala, no subcontinente indiano. Lá, ele estava na função de juiz dentro da administração colonial, a mando da Companhia das Índias Orientais. É de se imaginar que a Europa colonizadora, um grupo de países que se dedicava a estabelecer uma forte correlação de dominância comercial e militar contra as regiões do mundo, que se dedicava a escravizar populações na África e ao genocídio das populações originárias no chamado Mundo Novo, não era exatamente um lugar que problematizava a ideia da dicotomia entre Ocidente e Oriente. Quando a gente fala do universo acadêmico e epistêmico desse nosso personagem William Jones, a gente fala também de um mundo que era possível estudar Oriente. Claro que se trata com certeza de um tema amplo, com muitas especializações dentro, mas mesmo assim era a possibilidade de alguém se tornar um orientalista. É bastante curioso, inclusive, em diversos momentos históricos, as diversas estéticas orientais, entre aspas aqui com a minha mão, que entraram na moda na Europa continental, ocidental e cristã. É muito interessante ver as padronagens, os turbantes, os lenços e algumas modas do que era identificado como Oriente virem e tomarem de assalto a Europa. Eu recomendo um exemplo, uma imagem, assim, muito interessante para vocês procurarem, que são as representações do poeta inglês do século XIX, o Lord Byron, que adorava usar um turbante, né, adorava se apropriar dessa estética orientalista. A Inglaterra do nosso filólogo também não estava imune a isso. E como a gente falou no episódio anterior, ele se formou um orientalista especializado em persas. Então a gente sabe que ele tinha um tanto de interesse por esse universo do grande outro. William Jones e a sua esposa, Ana Maria Shipley, chegaram recém-casados em Calcutá em setembro de 1783. Em dezembro do mesmo ano, ele assume as funções como juiz. Em janeiro de 1784, com menos de um mês do início das suas atividades como juiz, o nosso filólogo funda a Sociedade Asiática. A Sociedade Asiática, que existe até hoje lá em Calcutá, foi criada com o seguinte objetivo, citando aqui direto da definição trazida pelo nosso filólogo em seu discurso inaugural. Os limites das investigações são os limites geográficos da Ásia. E dentro desses limites, toda investigação cobrirá qualquer coisa feita pelo homem ou produzida pela natureza. Então, essa instituição reuniu diversos membros dessa elite intelectual britânica na região de Bengala. Entre elas, até um tal de Alexander Hamilton, primo de um outro Alexander Hamilton, que foi um dos founding fathers dos Estados Unidos e que hoje é estrela de musical. Não britânicos, no caso indianos, só seriam aceitos como membros a partir de 1828, 44 anos depois da fundação da Sociedade. Uma das principais atividades da Sociedade Asiática era a coleta e preservação de manuscritos e textos antigos de toda a região do subcontinente indiano. Muitos desses textos estavam escritos em uma língua antiga não mais falada nas ruas quentes de Calcutá ou em qualquer parte do Império Mogol. Essa língua se chamava sânscrito. O sânscrito merece todo um episódio regular do Babel. Mas, para o fim da nossa narrativa, eu quero que vocês tenham em mente algumas coisas. O sânscrito era uma língua ritualística para os hindus e foi a língua da burocracia dos reinos hindus mais antigos, como, por exemplo, o chamado Império de Vijayanagara, cujo nome em português ficou sendo o Reino de Bisnaga. Porém, no domínio do Império Mogol, que ocorre depois da decadência desses reinos hindus mais antigos, a cultura hindu já não tinha mais tanto prestígio dentro da estrutura burocrática imperial. Até porque se tratava de uma região passando por um domínio islâmico e que tinha mais tendências de impor o persa ou até mesmo o árabe como língua de prestígio. O sânscrito, portanto, não era mais uma língua falada, da mesma forma que o latim era uma língua praticamente ritualística da Igreja Católica, apesar de não mais falada. No entanto, havia muito registro escrito de sânscrito e registros bastante antigos. Depois da fundação, em 1784, a sociedade asiática passou a recolher alguns desses documentos que eram tão antigos quanto os registros mais antigos de latim ou grego existentes nessa época. Diversos dos documentos eram coisas relativamente burocráticas, né? Então, muitos eram textos sagrados ou, sei lá, registro de herança, por exemplo. E o nosso personagem passa, em 1785, a começar a estudar esse idioma antigo. O nosso caminho agora vai passar por imaginar uma árvore e por uma explicação muito simples sobre linguística comparativa. Então, primeiro eu peço que os linguistas que entendam que é um exercício lúdico e que os não especialistas tentem se divertir um pouco. Vamos pegar as línguas faladas e estudadas por Jones e vamos organizá-las em grupos, pensando principalmente nos critérios históricos, quando eles existirem, ou então em algum critério linguístico básico. As palavras dessa língua são meio parecidas? Esse é o grande critério que a gente vai usar, tá? Além do critério histórico. Então, vamos começar. Espanhol, português, francês e italiano são línguas que formam um grupo. A gente pode visualizar esse grupo como um galho de uma árvore, né? Cada língua é uma folha, mas elas se juntam todas num galho. Português vai ser uma folha, espanhol outra e tal. E a gente vai pensar que várias palavras dessa língua são bem parecidas, né? Por exemplo, vamos pegar uma palavra aí que não é o melhor exemplo. Mas que é bom pra gente mostrar similaridades. Que é as palavras pai e mãe. Então, pai, a gente vai ter em português pai, em espanhol padre, em francês père e em italiano padre. Mãe, madre, mère e madre. Eu sei, né? Enfim, na base desse galho, a gente consegue juntar, né? Usando até o critério histórico, um idioma mais antigo que ajudou a originar cada uma dessas línguas. O latim. E tinha palavras parecidas também. No caso, pater e mater. Em outro galho, a gente vai colocar as línguas inglês e alemão, que ele sabia. É mother e mutter, para mãe. E father e vater, ou father também, para pai. Eu falei vater, mas é porque escreve com V, mas se pronuncia com F, né? Enfim. Para esse outro galho, a gente também encontra um parente antigo bem parecido com o que o latim foi no outro galho. Que seria o gótico. Uma língua mais antiga falada ali naquela região da Europa Central. Um outro galho, árabe e hebraico, de duas línguas que ele falava. Abu e aba, para pai. Am e ima, para mãe. Um galho um pouco mais longe. A gente vai ver que, na verdade, não está nem na mesma árvore esse galho. Um outro galho, para o galês, a língua da família do William Jones. Que também encontra registros mais antigos, que a gente vai chamar de céltico. Um outro galho ainda, contém o persa. Mais um outro galho, e tem a língua nova que ele começou a aprender, que é o sânscrito. O grego antigo, um outro galho. Mas que chama atenção o fato de ter várias similaridades com o latim. Coisa que já era bastante debatida, né? De todos esses galhos, eu vou pedir para a gente realmente remover o do árabe e do hebraico. Que eram línguas que ele sabia, mas que não estão aí na mesma turma. Então a gente vai ficar com os galhos. Latino, gótico, céltico, grego, persa e sânscrito. Todos esses galhos tinham línguas que ele tinha estudado. E aí, em 1786, William Jones faz um discurso por ocasião do aniversário da sociedade asiática. E esse discurso é considerado a pedra fundamental para os estudos do indo-europeu. Assim como a pedra fundamental da linguística comparativa. Eu vou ler aqui o trecho famoso, citado por todo lugar que se fala sobre o indo-europeu. Com uma tradução livre minha. A língua sânscrita, independente de quão antiga ela seja, tem uma estrutura maravilhosa. Mais perfeita que a grega, mais abundante que a do latim e mais deliciosamente refinada do que ambas. Ao mesmo tempo, ela tem muita semelhança com as duas. Tanto nas raízes verbais, quanto nas formas gramaticais. Mais semelhanças do que seria possível por coincidência. São tantas que nenhum filólogo poderia examinar as três. Sem acreditar que elas sejam fruto de uma fonte comum. Que talvez nem mais exista. Existem razões similares, ainda que não tão fortes. Para acreditar que tanto o gótico e o céltico. Ainda que tenham sido misturados com idiomas muito diferentes. Tem a mesma origem que o sânscrito. Da mesma forma, o persa antigo poderia ser adicionado à mesma família de línguas. Então, agora que a gente acabou de ouvir o William Jones. Para além de ser bacana demais ver o quão apaixonado ele era pelo seu objeto de estudo. É muito bom poder pegar uma fonte primária desse jeito. Esse discurso continua falando sobre alfabetos. E nota-se como o perfil do filólogo era o de quem estava desbravando sistemas de escrita também. Com bastante voracidade. E esse discurso marca a primeira vez que alguém sugere não só o parentesco. Entre as línguas latinas, célticas, góticas, o grego, o persa e o sânscrito. Mas que também dá a entender que elas são aparentadas pois possuem uma origem em comum. O estudo desse ancestral comum passa a ser um imenso empreendimento científico. Que move pesquisadores do mundo inteiro até hoje. Esse discurso, de alguma forma, cria um elo entre a Irlanda, profundamente celta. E a Índia, hindu. E além de outras muitas coisas. Ultrapassa as divisões rasas de ocidente e oriente. Para propor a existência de uma história que não respeitou essa divisão. Propõe uma história que liga Roma, Pérsia e Grécia. Uma história que permite pensar em ancestrais culturais comuns. A Ovidio, a Siddhartha, a Camões. Tudo isso pela ideia de investigar línguas e identificar similaridades. Vocês devem ter reparado que esse foi um momento de clímax da nossa narrativa. O nascimento da ideia do indo-europeu. Mas acho que a gente precisa fazer alguns debates. Precisamos falar um pouco sobre essa ideia de que nasceu aqui a proposta X. Assim como precisamos falar também o que sabemos e como estudamos esse tipo de suposto grande ancestral. Mas isso daí vai ser tema para o próximo episódio. História da Torre é um spin-off narrativo do Babel Podcast. O podcast sobre diversidade linguística. Esse podcast é produzido por Bruno Guidi e Cecília Farias. Nosso primeiro arco narrativo foi escrito e narrado por Bruno Guidi. A edição foi feita por Cecília Farias. E a nossa trilha sonora foi feita por Letícia Bergamini. Acompanhe o nosso trabalho nas nossas redes. Sempre na arroba Babel Podcast. E apoie se acha que esse tipo de iniciativa vale a pena. Lá no apoia.se barra Babel Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais aos nossos apoiadores e aos nossos seguidores. Deem uma força para o Babel nas redes sociais. Sempre com a nossa robinha. E deem uma força para a podosfera antifascista. Resistam. Fiquem em casa na medida do possível. E se cuidem. Até a próxima.